Estão querendo instalar o quê? Instalar o caos no Brasil? O povo não já está dentro? Vocês não estão orientando todo mundo ficar dentro de casa? Soltar? Uma fuga em massa, três presídios. Não, vamos mandar preso, que é de pouca periculosidade, vamos mandar ele para casa, ele vai dormir em casa, ele tem que vir aqui uma vez por mês. Minha gente, o que vocês estão querendo? O que vocês estão querendo? Instalar o caos no Brasil? Ah, eu estou sentindo um cheiro aí, eu, esse matuto, vou dizer, eu não troco meu diploma, sabe, da sétima série por muito não, não troco não. Elis, sabe o que está me cheirando aí, Elis? Lá vem o ignorante, lá vem, eu sou ignorante, eu sou, eu, eu, José Esquirebao Júnior, eu sou ignorante, lá vou eu. Isso está me cheirando um chamado pelos homens verde-oliva, está me parecendo botar os caras na rua. A CNN não está no Brasil? Se chamar e botar, governo, ditador, os tanques de guerra estão desfilando, o exército está nas ruas. Está me cheirando covadia, está me cheirando sacanagem, vamos fazer um tumulto grande, vão chamar os homens de verde, de verde-oliva, que ali resolve mesmo, não tem brincadeira, e depois a gente faz um barulho. A CNN Brasil já está aqui, espalha para o mundo todo, que aqui é... Está me cheirando sacanagem, está me cheirando sacanagem. Ei, o povo não é tão besta quanto vocês pensam, não. O povo não é tão idiota quanto vocês pensam, não. Já ganaram muito. Lembre-se que nós temos uma imprensa séria ainda, viu? Lembre-se disso. Tem coisa errada aí, como se não bastasse. Mandar o povo ficar trincado dentro de casa. Soltar preso, soltar os presos. Quer ver outra coisa que eu não estou entendendo? Olha, funcionário público fica em casa e os outros que... E quem precisa ir na loja para vender tecido? O que precisa ir para a lanchonete, que é o único emprego dele? O cara que é garçom. Que legal. Ah, esses não pegam vírus, não. Só funcionário público. Vai à merda, rapaz. Só à merda. O preso tem mais vantagem, tem mais vantagem e proteção do que é um cidadão comum. Vai à merda, rapaz. Os metrôs do Rio de Janeiro, tudo lotado. Ah, não, mas ali não dá, não. Ali não dá coronavírus, não. Ali já imune o lugar. Funcionário público em casa. O povo brasileiro se arrombe. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Vocês não valem o que o gato enterra. Vocês não respeitam o povo, rapaz. Ah, funcionário público. A gente é imune. Vem cá, vem cá. Aqui não pega não, vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui a gente tem que trabalhar. A gente tem que vir todo dia. Você veio de quem hoje? De ônibus. De ônibus. Você não é funcionário público? Ah, é. É muita palhaçada de vocês, administradores, viu? Não. Home officer. Trabalha em casa. E nós? E o cara da lanchonete? E a menina da boutique? O menino do shopping? Como é que faz? Pode morrer? Os ônibus lotados. Os ônibus lotados. Vocês são muito é covardes, rapaz. Vocês são muito é sacanas. Vocês tiram é onda com a cara do povo. Vocês zonam com a cara do povo. Mas vai chegar a hora de vocês. O povo não é tão besta e tão burro que engole essas putarias que vocês inventam. Aguarde. Aguarde. Tchau. Tchau. Obrigado.